O credenciamento prevê início imediato e contempla médico plantonista hospitalar, enfermeiro, biomédico, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, fonaudiólogo, odontólogo hospitalar, técnico em enfermagem, técnico em laboratório e profissionais de saúde de nível médio, maqueiro, técnico em nutrição e técnico em farmácia. Os interessados devem entregar a documentação necessária até segunda-feira aqui no Paço Municipal. O acompanhamento da seleção e a lista de documentos necessários pode ser acompanhada através do site saúde.goiania.go.gov.br. O momento é difícil e exige encoragem maior ainda para quem está na linha de frente. Chegar até aqui não tendo a doença e enfrentar mais uma vez a linha de frente com uma nova variante ainda menos esclarecida aumenta sim o medo, apesar de praticamente estar imune, porque já tomei a segunda dose da vacina. E aí E aí E aí Abertura